A paz do Senhor, meus amores, um bom dia cheio de muita bênção, vitória, conquista pra tua vida. Antes de deixar uma palavra da parte do Senhor, deixa teu like, ativa o sininho, fortalece esse canal, ajuda a missionária, né, levar a palavra do Senhor, está orando junto com vocês. Aqui a palavra do Senhor no Salmo 91, vai nos dizer assim, Amém? Nesta manhã, recebe você que vai precisar desta palavra, palavra poderosa, aonde o Senhor entra pra quebrar todo o arco do forte, amém? Que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinho, da peste penenciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas, estarás seguro. A sua verdade é escuro e brocão, não temerei espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem peste que ande na escuridão e nem mortalidade que assole o meu dia. Mil cairão a teu lado, dez de mil a tua direita, mas você não é atingido. O dez de nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua venda. Eita glória! A Bíblia diz que aquele que habita nesta manhã, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansa. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, minha irmã. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Aleluia! E quando eu e você habitamos na presença de Deus, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado. E nesta manhã diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descanse. Eu quero te falar nesta manhã, descanse, porque Deus, o que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Sossegue, porque tudo está no controle de Deus. Aleluia! Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua casa. Tu crê! Aleluia! Mil vai cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu vai caminhar pelo meio de posse de vitória. Aleluia! E a palavra do Senhor, irmão, diz que nós não temos que ter medo a nenhum mal, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escudão, nem mortalidade que assola meu dia, porque Deus nos guarda de toda seta. Ele está guardando a tua entrada, a tua saída, a tua família. Eita glória! Aonde tu estiver agora, Ele está te guardando, Ele está te brindando. Aleluia! Porque o Senhor é quem guarda o seu povo. Ele é quem tem te guardado em todos os teus caminhos. Aleluia! O dez de nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma. Nesta manhã chegará a tua tenda, chegará a tua casa, chegará a tua família, porque é os anjos do Senhor. Ele dá ordem ao teu respeito. Levante a sua cabeça, minha irmã. Ei, meu irmão, nenhum mal vai te derrubar. Nenhuma seta do inimigo vai te destruir. Não vai destruir teu casamento. Não vai destruir a tua família. A tua família é projeto de Deus. Ainda que se levante, mas vai cair mil de um lado, dez do outro, mas você não vai ser atingida. Você não vai ser atingido. escute nesta manhã. Guarda esta palavra no teu coração. Descanse. Descanse debaixo das asas do Todo-Poderoso, porque Ele tem um poder pra te dar vitória nesta manhã. Comece esse dia com esta palavra. Palavra de vida. Palavra de libertação. Palavra de cura. Uma palavra forte pra esse dia de hoje. Eu quero te falar que nesta manhã, essa palavra, é ela que vai te acompanhar por todos os cantos que tu passar. Porque o Senhor, Ele é contigo e nem o mal chegará até você. Porque o Senhor dará ordem ao teu respeito. Lembre desta promessa. Lembre desta palavra. Ainda que você possa olhar pro lado e pro outro e achar que não tem jeito. Mas nesta manhã, não esqueça que o Senhor está no controle da tua história. E Ele manda te dizer tão somente, não tema. Não desista. Enquanto você teme, o inimigo quer se levantar. Mas quando você entrega na mão do Senhor, praga nenhuma chegará até você. Chegará até os teus. Chegará até a vida de alguém que tu ama. Não vai chegar. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor de quem o teme. E o livra de todo o mal. Receba esta palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.